A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando você pensar em mim Quero que seja sempre assim Vou pra você também Como é pra mim Quando você estiver sozinho Te tenho com tanto carinho Eu torço por você Se a gente acredita Que a vida é bonita E se não parece Aquele que cresce a cada manhã E a gente sobe, desce e sobe Mas nunca duvida Que a vida é bonita É bonita de viver Que a vida é bonita E se não parece Aquele que cresce a cada manhã E a gente sobe, desce e sobe Mas nunca duvida A vida é bonita É bonita de viver 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 Aplausos